E eu queria lamentar a declaração do Mourão, vice do candidato à presidência, Jair Bolsonaro, que é expoente do conservadorismo, mais do que isso, de uma posição reacionária brasileira que provoca ódio, ódio este, que sim, provoca violência, que sim, provoca morte e que sim, deve ser falado em todos os espaços públicos para ser enfrentado. O candidato fez a seguinte declaração. Diz que a nossa herança indígena e a nossa herança africana era marcada, ou, a herança dos indígenas era uma herança de indolência e a herança dos africanos, herança de malandragem. Porque este mesmo general, que hoje é vice, deste, infelizmente, representante político que envergonha e rompe com os próprios princípios da Constituição brasileira, lá atrás, em fevereiro, disse que Ustra, torturador, reconhecido pelo Poder Judiciário, era um herói brasileiro. Vejam só, um herói torturador é que combateu os terroristas brasileiros. Senhor presidente, eu já imaginava que a vereadora ia trazer, de forma distorcida, toda essa questão que foi falada nos jornais, e isso só demonstra que ela não lê e ela não ouve, ela não procura se informar sobre realmente o que está acontecendo. Fala tanto da Globo golpista, mas se baseia no que está escrito no jornal Globo. A frase do general Mourão, que é um indígena, vale destacar, ele diz, nós carregamos dentro de cada um uma herança cultural tripla. Nós temos a herança cultural ibérica, ou seja, europeia, que é do privilégio da sinecura, todo mundo quer se dar bem. Temos a herança indígena, que é da indolência, é o índio deitado na rede e a mulher cavando lá, carregando o filho. E temos a herança cultural africana, é a da magia, vai dar certo, vai dar tudo certo, a malha molência, o samba, embaixadinha. Nós temos que romper com esse estigma. Ele estava citando aqui Roberto Campos. Roberto Campos falou sobre isso com relação ao desenvolvimento econômico do Brasil. Por que o Brasil ainda não se desenvolveu economicamente? Quando ele falou aqui sobre essas questões, dizendo que a cultura indígena da indolência, o índio deitado na rede e a mulher cavando lá, e a herança cultural africana, da magia, ele não quis fazer de forma pejorativa, colocar algo de forma pejorativa. Talvez tenha sido até infeliz nesse momento, em que sempre querem distorcer tudo que é vindo de Jair Bolsonaro ou qualquer pessoa que não seja de esquerda. O que ele quis dizer é que o estilo de vida dessas pessoas é um estilo de vida diferente. É um estilo de vida de uma cultura de busca existencial diferente daqueles dos anglo-saxões. Foi isso que ele quis dizer. Talvez, como eu disse, ele tenha sido infeliz em colocar dessa forma, mas não há de se falar em racismo aqui. Há uma grande inversão da mídia, há uma grande intenção de colocar palavras nas bocas dessas pessoas que representam aqui o rompimento com o establishment em hegemonia cultural da esquerda e sempre os colocando como racistas. E, pô, pelo amor de Deus, ele é um indígena. Agora, falar a respeito de Jair Bolsonaro como se ele tivesse feito ali um elogio a Ustra, um torturador que nem foi condenado e transitado em julgado. Isso vale destacar. E, pelo contrário, a Ustra lutou para impedir que senhores como Marighella, Lamarca, financiados pela União Soviética, treinados em Cuba, estivessem aqui implantando uma ditadura do proletariado. Isso tem vários vídeos deles mesmo dizendo isso. Ela se acha a paladina da moralidade, acima da verdade, querendo colocar que alguém que faz uma exaltação à Ustra não merece ser candidato à presidência da República, mas faz exaltações à Marighella e Lamarca, pessoas que torturavam, matavam, faziam justiçamentos, que depois até colocavam na conta dos militares. E essas pessoas saem como heróis. Eles matavam, cortaram o saco de um soldado, fizeram engolir seu próprio saco, mataram com o Zé o filho, mas não, mas eles estão acima da moralidade, estão acima da verdade, porque o que eles buscam, o fim deles é o melhor para todos. Então, não importa, os fins justificam os meios. Agora, também dizer que uma pessoa como essa, como Jair Bolsonaro e seu vice, General Mourão, não podem concorrer à presidência, porque não têm responsabilidade pelo que estão dizendo, ela tem que se preocupar com o Guilherme Boulos. ... no jornal, que tem três ações penais e um inquérito do Ministério Público em São Paulo contra ele, uma pessoa que desrespeita a propriedade privada, um terrorista, uma pessoa que o tempo inteiro provoca e incita a invasão de terras, isso sim é desrespeitar a Constituição Federal. ...